Senhor Presidente, a dívida pública brasileira alcançou 2 trilhões 320 bilhões em dezembro deste ano, vai alcançar. Quando passou o ano 2013, agora em janeiro, 2 trilhões de reais, 2 e 1 quebrado. O ano era 600 e poucos bilhões, já está em 2 trilhões a dívida, triplicou e vai quadruplicar até o final do ano. Mostra que está nadando contra a correnteza. Quando vemos aí o índice de violência citado pelo líder Rubens Bueno, que eu também já tinha enfocado, os acidentes, mortes no trânsito, as mortes por doenças nos hospitais brasileiros, o caos dos hospitais brasileiros, a segurança pública vive um drama nesse país, você tem uma dualidade. Você tem dois Brasis, um Brasil que tem tudo e um Brasil que não tem nada. Então, Senhor Presidente, nós queremos registrar nossa preocupação. Ontem eu manifestei minha preocupação, que esta casa teve nota 10 ontem, com louvor, por aprovar o Plano Nacional de Educação, pelo mérito. E zero com responsabilidade fiscal. E não se sabe como vai pagar a conta, né? Vai ter um custo anual de R$ 230 bilhões, a partir de 10 anos. E daqui até 10 anos teremos R$ 1,2 trilhão de reais para alocar na educação. E como os estados e municípios estão falidos, então a viúva, o governo federal, vai ter que prover esse recurso. Já que ele aceitou ontem a aprovação, com apoio de todos os partidos, aí valha o aviso tanto para o governo quanto para a oposição, para ver a alocação do recurso, Senhor Presidente. Essa é a preocupação.